Eu quero 13! Eu quero PT! Eu quero 13! Eu quero 13! Eu quero 13! Eu quero 13! Deputado Mineiro é um grande parceiro na luta em defesa da vida da juventude potiguar. Um companheiro que teve coragem de pautar a necessidade de enfrentar a violência no Estado, de promover mais e melhores direitos para os jovens das periferias, para os jovens do meio rural. É por isso que eu peço o seu voto para reelegermos o Mineiro a deputado estadual, para que a gente consiga construir um plano de prevenção à violência no Estado, garantir a ampliação dos equipamentos públicos, da cultura, do lazer, do esporte, do emprego para a juventude potiguar. Por isso, no dia 5 de outubro, vote Mineiro a deputado estadual, número 13-666. Eu quero 13! Eu quero PT! Eu quero 13! Eu quero 3! Eu quero 13! Eu quero 13!